Galera, beleza? Motofirmador Izuka. Falando direto aqui de Londres, Inglaterra. Olhei no posto de gasolina com a cretina. Nossa, tá empoeirada, danada. Vou ir comprar um galãozinho de óleo diesel. Trabalhou hoje? Dá um alô aí pro canal, fala um oi pra galera aí. Isso aí galera, namorado da minha sogra aí, o português, o Mário. Tá com vergonha, Mário? Não, alô, tudo bom. Ele tá abrindo canal no YouTube também, né? Mário Cardoso. Não, não, não. Fala aí, Mário. Cadê a Mercedona? Cadê a Mercedona? Tá lá. Aquela lá é show, hein, pá. É a AMG, é? É. Mostra aí pra galera aí. Nossa, não precisa abrir não, não. Ah, você que sabe. Opa, fala aí, qual que é a sensação de trabalhar de taxista numa máquina dessa aí? Não é grande coisa. Não é grande coisa. Não. Não. Aí galera, olha que máquina. Isso é... tá precisando ser levado. Nossa. Quanto que é o valor desse carro aqui, Mário? Esse é... 31 mil. 31 mil. E ele se financiou, né? Ele é automático, né? De banco de couro e tudo, hein? É, pá, o português... você tem que ver o jeito que ele trabalha, gravatinha, cabelinho arrumadinho. Já foi tempo em que você ganhou um bom dinheiro com isso, agora já não. Agora já não, pá? Já. Ah, mas é o verão, né? Agora não há que chegar o inverno de novo. Tá. É. Esse aí é o português, esse aí é meu sogro. Meu sogro falsificado. Esse aí é motoqueiro também, galera. Ele lá em Portugal, lá ele tinha... Vamos nos dois? Bora aí. Bora. Ele vai lá no posto comigo, lá. Abastecer, né? Abastecer ela. Galera, tô comprando um monte de acessório pra ela. Comprando um monte de acessório pra ela. Comprei slider aqui da roda, aqueles slider aqui. Comprei os slider da frente. Comprar a manetezinha nova. A manetezinha nova o cara da oficina vai pagar lá, porque ele derrubou ela e entortou, tá vendo? Comprei a manetezinha nova. Agora eu vou ali no posto comprar um litrozinho de óleo diesel pra me lavar as motos. E abastecer a cretina, que a cretina tá parada aqui já tem uma semana sem andar. Ele foi lá pegar o capacete lá. Vamos ver se ele dá com de andar, né? Nossa, essa aqui é bruta, hein? Tá parada, tem dia já. Você sabe andar de moto? Eu não. Vem, vem aí, lá. Nossa, mãe tá ruim. Ela tá com as manete torta aqui, entendeu? Olha aqui. Vou mostrar pra ele aqui, ó. Portuga doida. Então, rapaziada, salve, salve. Vira pra direita aí, Portuga. Vai na carma. Vai, mosquito no zóio, moleque. Vai, mosquito no zóio, moleque. Vai, mosquito no zóio, moleque. Nossa, entrou um quilo de mosquito no zóio, moleque. Não, essa aí não, tá de boa. Entrou um quilo de mosquito no meu zóio. Ai, ai, vamos lá. Vamos abastecer primeiro a moto aqui. MT-07, só o ouro. Não, só entrou um mosquitinho no olho, só. É normal. Essa aqui tem mais cavalo. Você viu, tem gabichão nervoso? Quando puxa aqui, ela, ela pija... O quê? Não... Ela não empina, né? Não. Quando puxa, ela... É. Essa aqui, essa aqui, você puxa ela, ela vira pra trás. Ai, ai. Mosquitinho desgramado, rapaz. Entrou no zóio. Vou comprar um litro de óleo diesel aqui pra eu lavar ela também. Vou lavar o quê? Eu uso óleo diesel pra lavar ela, sabe? Como é que é? O óleo diesel? Sim. Aí você passa na onde tá sujo e deixa um tempinho, depois você lava, escorre, sai toda a sujeira. Ah, isso aí, isso aí, isso aí. O que é que aconteceu aqui? Acabou a gasolina? Não. Não pôs mais. Bloqueou a bomba aí. É? Ele bloqueou a bomba. 9,40. Deixa eu pegar outro galãozinho aqui e botar diesel aqui também. Não pôs mais por aí? É? É, eu vou pôr aqui também, né? Será que dá pra pôr na mesma bomba ou não? Tem que lá apagar primeiro. É, eu vou pôr aqui, eu vou pôr aqui, eu vou pôr aqui, eu vou pôr aqui, eu vou pôr aqui. É só, eu quero só dois litros só, deixa eu ver. Ixi, o mínimo é cinco litros que eles põem aqui? Não. Aqui, ó, máximo delivery, cinco litros. Não, máximo, né? Ah, mínimo. Mínimo delivery, cinco litros. É, mas eu já peguei já da outra ali. Por três litros, ó. É muito. É. Já, já acompanhei os dois pneus já. Vou lá segunda-feira trocar. Ela tá até dura pra trocar, não tá? Pra andar. Tá quadrado o pneu. Vamos apagar. Vamos lá. Número 3, eu tenho diesel e lindas O contactless está funcionando? Não funciona, não funciona, o answer está tudo bem Obrigado Obrigado Vamos, bicho Nossa, esse MT-07 é lindo demais, né mano? Olha que motão É minha xadozinha, moleque Agora não vou com a viseira fechada, né mano? Vou com a viseira fechada agora porque... Trânsito, trânsito, trânsito Well, come on, bitches Vou mostrar pra ele como é que põe no grau Polícia ali atrás No crão Agora vai O português vem correndo ali atrás Legal demais, brincar com a MT-07 Sua garante Que casou Ficou Tô Afinal Vamos lá Ficou O